Música O programa Corredor Azul é um programa macro-regional que tem por objetivo salvaguardar as áreas úmidas do sistema Paraná-Paraguai. São áreas que são berços de vida, então são berçários de fauna onde os peixes se reproduzem, onde as aves se reproduzem, então gera a vida para o planeta. E aqui a gente tem o Pantanal, que é uma das maiores áreas úmidas do mundo, a maior área úmida de água doce no mundo. Estamos empenhados para estabelecermos parcerias, estabelecermos novas conexões que afinal o programa Corredor Azul ele tem, buscando conectar pessoas, naturezas e economias ao longo do sistema de áreas úmidas Paraná-Paraguai. Música Essa luta para nós está trazendo resultado positivo, nós estamos sendo praticamente vitoriosos através das nossas lutas, através da nossa persistência, porque os povos indígenas resistem, eles persistem naquilo que é de direito. Música Nós temos uma situação geológica que permite você manter a água na paisagem por muitos meses. Então isso é um valor imaginável para manter esse recurso, além da nossa necessidade pela água, nosso transporte, nossa comida, nossa história, nossa cultura, tem muito a ver com esse corredor. Esses sistemas são sistemas muito complexos. Então quer dizer, você tem que ver como esse sistema funciona, tanto na fase de inundação, na fase aquática, quanto na fase terrestre, quando o sistema é seco. Para a maioria de cientistas é difícil, porque ou eles são especialistas em ecologia terrestre, ou eles são especialistas em ecologia aquática, limnólogos. Música Uma iniciativa como essa, que olha para as comunidades, que olha para as populações, para a economia, para a política, aliada à conservação, é muito importante e tem um valor que está muito ligado ao valor do SESC Pantanal, de trabalhar com a ação social, com o turismo, com a conservação da biodiversidade, educação ambiental. Música 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 Música